Bom, é pra calvície. É próprio roxinho. Gente, eu tô ficando morena. É, ela não usa o pente de baixo pra cima. Ela gosta de arrancar primeiro a... Meu coro cabeludo e depois ela leva pra baixo. Ela usa técnicas diferentes. Ela não gosta muito, tipo, das técnicas... É... Tradicionais. Convencionais. Ela é mais do... Você mora em apartamento? Moro. Já pintou o cabelo antes? Não. Eu preciso disso... Tô ficando meio... Tô ficando igual o meu avô. Ai, amiga, que é um vídeo que é foda, né? Mas se lava, sai ou já é tinta? Se lava, sai. Eu espero, né? Tudo aqui tá sendo no escuro. Ela é... Trabalha no mercado financeiro. Legal, né? Bem gostosa. E eu faço psicologia. Tô na faculdade ainda. Sou estudante. E nas horas vagas, tiktoker. É loiro natural. Eu tenho 23 anos. Tá tendo uma briga na sua vizinha? Ai, socorro. Eu amo briga de vizinha. Gente, eu sou tão fifi com essas coisas. Sabe quando tem, tipo... Sei lá, alguma polícia parada na rua fazendo um quadro. Eu sempre passo com o carro bem devagarinho pra ver tudo. Eu sou muito fifi. De vizinho, de rua. Eu tô no sétimo semestre. E eu não moro sozinha. Eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. Porque os meus pais são separados. E se tudo dá certo... Gente... Ah, ó, falta uns... Calma, mas ó... Mas ó, a gente tá ficando morena. Mano, é muito bizarro. Tipo, ao mesmo tempo, tá muito surreal. Mas ao mesmo tempo, parece que... Eu já me vi assim antes. Acho que dos filtros do Tik Tok. O Tik Tok, é... Já experimentou. A Nath não mora sozinha. Já quis. Tem cara de maquenzista. Pois eu sou, minha amiga. Acertou. Eu tô pintando o cabelo de moreno, porque eu sempre quis me ver moreno. Pretende casar, sim. E ter filhos também. Não fede isso. Não tem cheiro nenhum. Fiquei até chocada. Não tem cheiro de nada. Nem de tinta, nem de química. Nada. É totalmente sem cheiro. Ai, a gente tem que falar de morar juntas, mas mais pra frente, gente. Vamos lá, eu tenho 23 anos. Antes de um casal morar junto, eles têm que morar sozinhos. Vocês sabiam disso, né? Nunca caiam no conto de sair da casa da família de vocês pra ir morar com macho ou com fêmea, tá? A pessoa tem que morar... Macho ou fêmea? É, amor. Tem que morar sozinho antes pra criar a vida adulta, saber lavar uma roupa, saber virar gente e te morar junto. Porque muita gente sai da casa dos pais achando que a vida vai ser igual, muda e a mulher faz tudo dentro de casa ou outro faz tudo dentro de casa. Todo mundo tem que saber morar sozinho antes de morar com namorado e namorada. Fato. Fato, fato, fato. Se você ainda não tem condição de morar sozinho, só tem condição de morar com alguém, vai morar com uma amiga. Não mora com um namorado antes de morar sozinho sem seus pais. Sério, é o maior erro da sua vida. A Bley. Quantas amigas eu vejo saindo de casa com o namorado e os namorados não fazem nada dentro de casa achando que a namorada virou a mãe? Ah, não. Viu? Aí, ó... Me ferrei. Vim morar com a minha namorada e a gata é mimada pelos meus pais. Eu sou extremamente mimada. Tá vendo? Por isso que eu falo isso. Sim, meu loiro é natural. Tô passando tinta pra ficar morena. Eu sou a Luísa Sonza. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou a Luísa Sonza, só que eu coloco o meu user de Carol pra, tipo, ser minha sacola. Amor, você quer você pentear? Pera. Vai. É muito legal. Deixa eu filmar, amor. Eu tô parando de filmar. Tô só fazendo live. Precisa filmar um pouquinho mais. Fica assim que eu vou tampar os... Peraí, gente. Não, isso não é de fazer sarda. É de retocar calvície e cabelo branco. Não, escuro. O último. Meu Deus. Deixa eu soltar isso pra verem um lado loiro e outro morena. Eu preciso fazer embaixo. Tá bom. Ah, boa. Levanta. Gente. Color escuro, né? Ah, vai. Fala que é o moreno claro, gente. Isso aqui é moreno... Tá falando que é castanho claro. Vai, gente. Castanho claro. Loiro escuro, não. E se acabar com a outra metade faltando? Ai, minha filha. Não quero pensar em problemas que eu ainda não tenho. É, ela vai ir na farmácia de novo. Correndo. Eu já usei cinco vidros. R$40,00 cada. Tá bem tranquilo. Nossa, como ela tá morena. Pronto. Então, né? Você tem tatuagem? Tenho essa daqui e mais duas. Penteia. Vamos soltar os lados pra comparar. Pera, pera. Não passa agora. Oh, amor. Ela amou. Me manchou agora. Penteia. Eu acho que eu vou ficar com a testa maior do que eu já. Pera. Ai, tô parecendo... Qual que é aquela personagem? Tem o cabelo claro e escuro. Qual que é o nome daquela personagem, gente? A das... Do Dálmatas. É. A sua qualidade é melhor, viu? Pra foto. Pra vídeo. Gente! Tô chocada. Eu tô tão suja. Na câmera não dá pra ter noção. Mas eu tô imunda. Mas olha que legal. Eu tô chocada. Olha. Sério, eu tô chocada. Eu tô chocada. Penteia isso. Eu tô chocada. Cruella. Eu tô a Cruella. Eu podia ir assim no Halloween. Eu não tô indo pro Halloween, tá, gente? Gente, olha ela. O que vocês estão achando? Ela é doidinha, mas tem umas ideias ótimas. Ficou gata, hein, amor? Eu tô também achando. Uau, dá um beijo. Hoje você vai dormir com uma morena. Nossa, eu vi que morena. Só hoje. Tá. Gente, eu tô a Cruella! Chocada! Chocada. Meu cabelo tá duro, igual uma vassoura. Mas eu tô morena. Tá muito duro. Vocês não têm noção. Deixa eu fazer essa parte rápido. Não, não, não. Ainda não faz essa parte, não. Eu tô amando. Abaixa a cabeça pra olhar a raiz. Deixa eu fazer um vídeo da raiz, pera.